O Nego Di foi uma decepção Você gostava dele? Não, mas pra mim foi dele O nome dele é Nego Di, você já pensa o que? Um cara brabo, é um Nego Di Chega lá Não, mas eu já conhecia ele de antes né mano Ele já tinha me atacado antes Então eu vi você já falou ontem no dia, eu assisti até Você quer falar sobre isso? Posso falar, não tem problema nenhum mano Mas o lance do Nego Di com você não é nem atacar O cara foi tipo um ameaçou Uma parada meio doida Cara, o que que acontece? Vamos lá Eu fiz uma piada, resumindo Eu fiz uma piada com um churrasqueiro do Rio Grande do Sul Falando que o certo era linguiça Porque eu tenho esse bordão de linguiçeta E lá eles chamam a linguiça de salsichão E aí eu falei É uma guerra banal É o que eu gosto de fazer em relação a comédia Biscoito e bolacha Linguiça e salsichão Mas eu vou pegar um Alô De língua, de língua Eles sabem que a gente tá ouvindo Aí Eu fui num churrasqueiro Do Rio Grande do Sul E eu falei assim Cara, eu vou fazer uma brincadeira com ele Com relação a isso E ele provavelmente vai voltar me zoando Foi aí a minha inocência e o meu erro E eu reconheço isso absurdamente A ponto de não repetir nunca mais A ponto de que se eu fizer uma piada desse tipo Eu vou comunicar as pessoas sobre a minha comédia Mas que erro? O erro foi Eu ter acreditado que ele pudesse entender a minha ironia Porque eu pedi pro meu público ir no canal dele E falar que ele não era um churrasqueiro Porque ele não entendia o que era linguiça Era o mundo dele Você fudeu o mundo dele É, entende E aí tipo assim Eu entendo perfeitamente ele não entender essa piada Mano, eu entendo pra caralho Não tenho problema nenhum com isso Caralho Se for aquela voz eletrônica Eu vou mandar tomar no cu Paga Mano, xinga ela Xinga muito Xinga, xinga Alô Tudo bom? Quem tá falando? Tudo bem? É É algum filha da puta que tem meu telefone Porque meu telefone é vazado E tá querendo fazer gracinha Fala aí irmão Pro Brasil Pra mostrar o quanto você é filha da puta Seta Hã? Salsichão Salsichão e inseta Cara, eu não sei quem é Entendeu? Meu número é vazado Enfim Isso é bom Marretada é maravilhosa Isso é bom Aí cara O que acontece? Ele ficar chateado Beleza mano Não tem problema nenhum com isso Mas o Nego Di Porra Sou o comediante Aqui do Rio Grande do Sul Pegou e fez um vídeo de meia hora Descendo a lenha mano Falando que eu fui homofóbico com a Chloe Que é mulher trans e participou do meu canal Ué? Falando que eu fui racista porque eu fiz um vídeo cantando uma música assim Ariaxé Aruanda Aruê Atabaquiaxé Babalorixás Índios Tupiniquim Eu fiz num filtro de carnaval Mano Aí ele meteu que eu fui desrespeitoso com a cultura afro e tal E eu falei Cara mano Aí me comparou com o Hitler Então tipo assim mano Caralho É mano E aí ele falou Se você pisar no Rio Grande do Sul Eu vou aí ver teu show tipo assim Me ameaçando Então assim mano Eu entendo piada Eu entendo comédia Se ele estivesse fazendo uma ironia em cima da minha ironia Beleza Mas ele tá indo no caminho Que se alguém cortar um recorte daquele E me taxar de homofóbico Que foi o que o público dele fez Que me taxar de preconceituoso em todos os âmbitos É muito pesado mano Foi muito errado aquela porra que ele fez Pô Eu fiquei puto e falei Caralho mano Não precisa mano E outra coisa É um comediante É um cara que daqui a pouco vai fazer uma piada As pessoas vão interpretar errado Ele vai sofrer a mesma coisa que ele tá fazendo comigo Tá ligado É um cara tipo assim Da mesma classe Vamos dizer assim Sim 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 Mano ele me marretou A ponto de que o público dele inteiro Do Rio Grande do Sul Vem no meu Instagram Me falando que se eu fosse lá Ia me arrebentar E o caralho que ia me matar Bagulho muito pesado mano Não tem brincadeira nisso Então tipo assim Na época que ele fez isso Eu deixei ele na invisibilidade Eu caguei Eu caguei quilos Eu só falava de churrasqueiro Isso foi em março do ano passado Tá Quando começou a quarentena Eu caguei Caguei Só falava do churrasqueiro Pedia desculpa pro churrasqueiro Falei Mano Eu não sei quem é esse maluco Esse chegou Fez um vídeo escroto Ele entrou no BBB Naturalmente as pessoas que viram essa história Começaram a falar dele pra mim Ah Nego Di O Nego Di tá no BBB Aí eu falei Quer saber mano Eu preciso que o meu público entenda o que ele fez comigo Porque assim Agora ele tá numa vitrine nacional E eu inevitavelmente vou falar de BBB Eu quero falar de BBB Foda-se Eu quero zoar com BBB Tá ligado O país inteiro tá falando E eu vou falar Só que eu preciso expor isso aqui Porque as pessoas que gostam de mim Precisa entender E mano Quando eu coloquei um trecho do vídeo dele Porque ele apagou do canal dele Ele apagou Ele Tipo assim Ele apagou o canal dele inteiro Para entrar no BBB Tá Isso aí você já vê que o cara tipo assim Caralho o maluco apagou o canal Tem seis vídeos no canal dele Que tem 500 mil inscritos Entendeu? Não faz sentido Beleza Ele apagou esse meu vídeo Só que eu tinha baixado mano Eu não sou otário mano Eu baixei Eu baixei e deixei salvo Falei assim Ah beleza Ele fez esse vídeo falando isso tudo de mim Eu vou deixar baixadinha aqui Ele entrou no BBB Eu cortei Falei assim ó Esse cara me ameaçou Falou que ia me estuprar Tipo assim A brincadeira é que mano Vou te botar uma peruquinha Vou comer teu cu As paradas assim Que eu falei Caralho mano É tá ligado E eu falei Beleza Vou botar esse vídeo Para a galera que gosta de mim Entender o que está acontecendo Maravilha A galera que gosta de mim Comprou e falou Porra esse maluco realmente foi babaca com o Defante e tal Só que mano Quando ele entrou Ele entrou num personagem Ele começou a falar que ele era desconstruído E eu falando Porra Não vai demorar muito Ele vai falar alguma parada Porque o bagulho é 24 horas por dia durante 3 meses O BBB é maravilhoso por causa disso mano É mó doideira Não consegue enganar Tem como manter né Não dá viado Não dá A gente está aqui a sei lá 2 horas 3 horas Eu consigo segurar um personagem Talvez 24 horas mano Dá sono Dá fome Dá um stress A gente pode se aborrecer com alguma coisa Tem prova Tem o caralho Vocês podem ficar puto Que eu peguei o bagulho aqui E aí de repente eu vou perder a cabeça Eu vou falar alguma coisa Estou dando um exemplo Tá Entende? Alguém fica puto com você Ninguém vai ficar puto com você Pô mano Mas entendeu mano E aí eu falei Caralho Por conta de um salsichão Muito triste Mas sabe o que é isso mano Na minha opinião Papo reto mesmo Com toda sinceridade É o desespero por ficar famoso E treta da Vil mano Ele não Sabe o que eu acho Que imagino pra ele Ele viu que alguém Zoou lá Alguém do sul Não O próprio churrasqueiro Fez um vídeo chateado É Ele aproveitou essa oportunidade Então é pronto Ele viu que tava o jogo rolando Ele era do Rio Grande do Sul E ele me marretou Só que mano Eu falei Caralho mano Como é que um comediante Chega pra outro comediante E desce a linha dessa forma mano Tenta Ah mas ele foi muito Ele foi muito Filho da puto com você Ele foi muito cara Ele tentou arruinar A minha reputação mano Ele foi pra todos os âmbitos De preconceito Falando que eu sou esse Me comparando a Hitler Mano Puti E você fez uma piada Com churrasqueiro Entendeu irmão Linguiceta Aí você bota na balança Tá ligado Aí você bota na balança É do tipo Ele deveria Ele deveria ter vindo E falado assim Salsichão que é certo Caralho Eu ia amar porra Porra ia ser da hora Tá ligado mano Ele puto falando É salsichão A piada ia completar A piada ia falar Você ia falar isso Ou ele comprar sua briga Eu sou do Rio Grande do Sul E o bagulho é linguiça mesmo Nunca entendi Bagulho de salsichão Vai pelo caminho dele Foda-se Mas ele entender a brincadeira E comprar a brincadeira O churrasqueiro Eu não posso obrigar Obrigar ele Ele é churrasqueiro Ele é churrasqueiro E o canal dele é foda Ele é foda como churrasqueiro Quando eu fui no canal dele O canal dele tinha 80 mil Depois da treta Ganou 140 mil Foda Obrigado E ele me processou Ele me processou Mas assim mano Ainda assim eu entendo Tipo assim ó Ele se sentiu Caralho Foi pra esses lados Foi mano